Agradeço ao Alex por estar aqui nesse evento, agradeço ao time todo que fez com que isso fosse possível, nesse evento inovador e está maravilhoso, com uma audiência absurda. Então, vamos começar. Eu sou Ana Cláudia, eu sou uma mulher de 56 anos, branca, de cabelos castanhos, lisos, na altura do ombro, tenho os olhos castanhos, grandes, nariz pequeno, boca com lábios finos e estou vestindo uma... Estou de brincos de cor verde, em formato de flores, e estou vestindo uma blusa rendada preta e verde, uma calça preta e botas. Bom, o tema da nossa conversa de hoje é uma pergunta que a gente vai tentar responder ao longo desse nosso bate-papo. O empoderamento começa na infância? Faz sentido esse assunto para vocês? O que é esse tal de empoderamento na infância? A gente sabe que é uma questão importante para as famílias, é uma questão importante na escola também, e também muito importante para nós pediatras. É importante que a gente consiga orientar as famílias nesse enfrentamento de ter coragem de educar e de crescer, fazer com que as crianças cresçam, que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer criança crescer nesse processo. Então, vamos lá. O que é esse tal de empoderamento? Empoderamento é dar poder? O que vocês acham? Quando a gente dá o poder para alguém, a gente empodera essa pessoa? Quando a gente vai ver nos vários dicionários, as definições de empoderamento, a gente encontra várias definições, claro que umas parecidas com as outras, mas eu escolhi uma que eu acho que tem mais relação quando a gente está falando no empoderamento das crianças. Então, vamos lá para a definição. Processo, a definição do empoderamento. Processo de se tornar mais forte e mais confiante, especialmente no controle da sua própria vida e na reivindicação de direitos. Então, gente, vamos destrinchar um pouquinho essa definição. É um processo. O que é um processo? Processo, então, não acontece de uma hora para outra. Certo? Ninguém amanhece empoderado. Isso é um caminho a ser percorrido. Mais um trechinho. Se tornar mais forte e mais confiante. O que é isso? É uma coisa que vem de dentro. É um poder da própria pessoa. Não é o outro que dá. Esse outro somos nós. O outro, ele cria um ambiente para que isso seja concretizado. No controle da sua própria vida. Muito importante, porque aí a gente está falando da criação do sujeito, de um indivíduo. E reivindicação de direitos. Alguém aqui acha que não é importante crescer com a consciência dos seus próprios direitos? Então, vamos lá. Processo de se tornar mais forte, mais confiante, especialmente no controle da sua própria vida e na reivindicação de direitos. Acho que está ficando interessante. Parece que é importante que as crianças cresçam aí e tenham o seu empoderamento. Então, vamos continuar dizendo o seguinte. Para que a gente gostaria de ter crianças empoderadas? O que a gente quer para os nossos filhos, para todos eles? A gente quer que eles sejam felizes, que se sintam valorizados, que sejam crianças criativas, que possam fazer escolhas, que cresçam no seu melhor potencial em várias áreas. Tanto na área emocional, na escola, nas relações com as pessoas, no trabalho futuramente. Então, pode ser, a gente vai ver aí as consequências quando a gente propicia um ambiente que faça com que as crianças possam crescer com esse tal empoderamento. Então, aqui, vou ficar aqui desse lado. Posso mudar de lado? Eu elegi cinco, na verdade, são muitas consequências do empoderamento. Eu elegi cinco para a gente poder falar um pouquinho no tempo que a gente tem. Então, vamos lá, autoconfiança e autoestima. Bem interessante que as crianças cresçam com esse tipo de sentimento. Autonomia. Todo mundo vive atrás de autonomia. Construir resiliência. Muito importante. Respeito próprio. Às vezes, respeito próprio é uma questão de sobrevivência. E melhores aprendizes que, no fundo, talvez sejam uma consequência de todo esse desenvolvimento. Aqui, eu vou descrever as imagens, gente, porque eu acho que as imagens dos slides fazem parte da apresentação e tem uma mensagem para dar. Além do que, eu vou estar contribuindo para que as pessoas que não enxergam também possam ver essas imagens. Então, aqui tem um menino, que ele está, um menino branco, de aproximadamente cinco anos, ele está de braços cruzados. E atrás dele tem um desenho, numa lousa, com os braços do tipo dizendo, fazendo MUC, sou forte. Bom, então, começando com autoconfiança e autoestima. Crianças que têm confiança e autoestima são crianças que se valorizam mais, que têm uma importância, que veem uma importância maior em criar um ambiente bom para a sua própria vida e para toda a sociedade. E como que a gente pode estimular a confiança e a autoestima nas crianças? Então, primeiro, as crianças têm que sentir que estão crescendo num ambiente seguro. Elas precisam se sentir amadas, é preciso demonstração de carinho, sobretudo, precisam ser muito elogiadas, muito elogiadas. Obviamente que também precisam de desafios. Elas precisam ser estimuladas a enfrentar determinados desafios para também desenvolver essa confiança. Então, aqui nas imagens, elas descrevem exatamente esse recado que eu quero passar. A gente tem um primeiro menino ali numa bicicleta, com as mãos para cima, numa expressão de comemoração. A gente tem na segunda foto uma menina com deficiência física que está andando com a ajuda do seu andador e tem uma expressão de muita determinação. E aqui a gente tem, na terceira foto, temos dois meninos que são irmãos, porque eu os conheço, e eles estão cozinhando, estão super felizes porque vão preparar um bolo e está na hora ali de quebrar o ovo. E a quarta imagem é uma menina negra que está com um capacete montando um cavalo. Ela está com uma expressão de algum receio, mas a gente percebe que ela está enfrentando o tal do desafio aqui da montaria. Então, seguindo ainda nessas consequências do empoderamento. A autonomia. Então, quando a gente tem crianças, que a gente permite que as crianças tenham uma escolha, uma palavra nas suas vidas, certamente a gente vai criar crianças com mais autonomia e isso é muito interessante. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso dando tarefas, responsabilidades do dia a dia, coisas às vezes pequenas, às vezes mais complexas, de acordo com a idade, de acordo com as habilidades, respeitando as dificuldades. E isso é completamente possível. Preciso de um pouquinho de água. Aqui, olha. Bom, continuando. Então, aqui, para a gente, alguns exemplos de como estimular essa autonomia. Essa questão da autonomia, a gente pode estimular desde pequenos. seja escolhendo a sua própria roupa, seja aqui, por exemplo, eu vou mostrar as fotos, mas ajudando a preparar um lanche, arrumando a sua cama, cuidando do seu bichinho de estimação. Então, aqui na própria descrição das fotos, acho que a gente vai ver exemplos de como fazer com que as crianças desenvolvam essa autonomia ainda pequenos. Então, aqui a gente vê um menino diante de um cartão, na verdade, onde está escrito manhã e noite, e existem algumas atividades da manhã, algumas atividades da noite, e ele tem um imãzinho que ele vai colocando no que ele fez, que daí tem uma expressão de sorriso, e o que ele não fez, ou porque esqueceu, ou porque realmente, conscientemente, deixou de fazer a responsabilidade. Aqui, depois, a gente tem uma sequência de fotos da mesma menina, então, ela corta o pão, é uma menina pequena, de quatro, cinco anos, ela corta o pão, ela passa a manteiga, e depois ela escova os dentes. Aqui, na outra sequência, a gente tem uma menina maior, lavando uma panela, e a gente tem um menino um pouco mais novo, também lavando louça. Temos um outro menino pequeno, ajudando a fazer o próprio leite, e, nessa sequência, a gente já tem um menino grande, comendo no próprio prato, uma menina amarrando o próprio tênis, então, são coisas do cotidiano, mas que a gente tem que estimular que as crianças façam. E aqui, uma outra garota, já maior, dando banho no seu animal de estimação, que também é algo que eles podem ter responsabilidade em fazer. Então, a outra consequência do empoderamento das crianças, e que é extremamente importante, é a construção da resiliência. Então, o empoderamento é importante para esse processo da construção da resiliência, que é o que vai dar aquele poder de se recuperar das coisas que a vida nos traz. Então, essa resiliência, a construção dela é muito importante. É o famoso quando você... Ah, se você cair, levanta e vai. Isso, mais ou menos, a resiliência. E a gente pode dar exemplos de como ajudar a construir essa resiliência, por exemplo, na participação de atividades esportivas, seja no time, que você até trabalha o espírito de equipe, de trabalhar todo mundo junto, seja em atividades esportivas individuais, que você vai exercitar a comemoração da vitória, mas também vai exercitar o comportamento quando o seu desempenho não for muito bom. Tudo isso é importante. Então, aqui, para ilustrar, a gente tem quatro fotos. A primeira foto é um menino com síndrome de Down, um branco que está disputando uma corrida, uma competição de corrida. Na segunda foto, a gente tem uma garotinha oriental que está com os olhos fechados e com as mãos numa expressão de prece. A gente falou aí da espiritualidade. A espiritualidade é muito importante também para a questão da resiliência. Na outra foto, uma garotinha branca que usa capacete e a bicicleta dela está no chão e ela está com uma expressão de que caiu e está com alguma dor. E aqui, a última foto de um menino negro que está andando de skate, com uma expressão de muita felicidade, porque está conseguindo fazer uma manobra bastante radical com o seu skate. Continuando, então, algo extremamente importante nessa construção, que é o respeito próprio. Quando a gente consegue fazer com que as crianças entendam essa questão do respeito próprio, elas também aprendem a respeitar o outro. Isso é extremamente importante, inclusive com relação com a autoestima e a autoconfiança. Então, quando a gente também proporciona, a gente pode dar modelos também, o adulto dá modelos, dá exemplos, as crianças, às vezes, são reflexo dos nossos comportamentos em relação ao respeito próprio. E aqui a gente também tem ilustrações que refletem essa questão do respeito próprio. A primeira foto é de um menino branco que usa óculos e que está em uma cadeira de rodas. E ele está mostrando um brinquedo que é justamente também uma cadeira de rodas. Isso aqui também para pontuar a importância da representatividade, de toda essa diversidade que a gente tem das nossas crianças. Na segunda foto, a gente tem uma menina negra que está olhando para o espelho e a expressão dela é que ela está gostando muito daquilo que ela está vendo. Aqui, a terceira foto, é um garoto que está passeando com o seu cachorro. Então, o cuidar do outro, que seja o outro um bichinho de estimação, também ajuda a gente a entender o quão importante é se cuidar, se respeitar e respeitar o outro. E aqui a gente tem uma menina com uma cara de poderosa, e ela está de braços cruzados, inclusive ela está vestida com uma roupa de super-herói. Então, aqui, para a gente ilustrar a questão do respeito próprio. E quando a gente fala em respeito próprio, eu queria introduzir mais dois assuntos dentro dessa questão do respeito próprio. O primeiro é o que a gente chama de círculo de intimidade e de relacionamento. Eu não sei se vocês já viram esse tipo de desenho, aquele ali é um outro exemplo, mas é uma maneira da gente facilitar o entendimento pelas crianças de uma questão muito importante, que é a questão da intimidade e da relação. Então, a gente precisa fazer com que as crianças entendam que eu abraço meu pai e a minha mãe, eu deito no colo dos meus avós, mas quando é uma pessoa mais distante, o tipo de relação é e deve ser diferente. Quantas vezes a gente já não assistiu por aí? Por exemplo, um exemplo que a gente vê bastante é de estímulo, principalmente as crianças pequenas, de sair, entrar num ambiente, ficar beijando e abraçando todo mundo. Daí as pessoas acham fofo, as pessoas acham, ai, que bonitinho, mas não é adequado. E quando esse comportamento se perpetua para faixas etárias mais elevadas, isso é desastroso. Não dá para a gente ver adolescentes e, às vezes, adultos jovens chegando num ambiente e cumprimentando ou tendo comportamento inadequado nessa questão de não ser uma pessoa íntima e ter comportamentos como se fosse íntimo daquela pessoa. Então, é preciso entender que, aqui, no centro do círculo, ou lá no círculo verde, a gente vai beijar, a gente pode abraçar, a gente tem um tipo de relação. Aqui, um pouco mais distante, ok eu cumprimentar só com um aperto de mão. E aqui, mais distante ainda, talvez o meu cumprimento baste que eu dê um aceno. Então, isso é muito importante da gente deixar bastante claro para as crianças quando a gente está falando também de respeito próprio. E uma outra questão dentro do respeito próprio é a educação para a proteção do corpo. Isso é uma obrigação nossa. É uma obrigação como família, como professor e como pediatra, que a gente insira esse assunto dentro do consultório, para que os pediatras consigam orientar os pais o quão importante é isso, que isso salva vidas, que isso é fundamental. Então, aqui eu vou aproveitar, vocês já viram os slides, para quem conhece, essa cartilha, eu faço parte do grupo, é um grupo multiprofissional que desenvolveu essa cartilha, que chama Eu Me Protejo, que tem a intenção de fazer essa educação para a proteção do corpo. E ela tem uma linguagem simples, ela tem versão em libras, videolivro, já está traduzida para o espanhol e para o inglês, enfim, ela está acessível para muita gente. Vai ensinar, então, o que são partes íntimas, que é extremamente importante que as crianças aprendam, onde estão as partes íntimas, que a boca também é uma parte íntima, e que as crianças precisam aprender a se reconhecer quando os comportamentos inadequados estão sendo feitos com elas. Elas têm que reconhecer o tal do abuso e da violência, porque se elas não reconhecerem, se elas não forem ensinadas a reconhecer, elas não vão relatar, elas não vão contar, e elas não vão conseguir se proteger. Então, aqui foram dois pontos que eu quis separar um pouco do respeito próprio, que foi a relação à educação, em relação aos relacionamentos e intimidade, e a educação para a proteção do corpo. Então, voltando lá nos eleitos, das consequências do empoderamento, a gente tem um que, na verdade, é uma consequência de tudo isso, da autoconfiança e da autoestima, da autonomia, da construção da resiliência e do respeito próprio, que é se tornar um melhor aluno, um melhor aprendiz, uma criança mais criativa, mais responsável, que tudo isso tem a ver com o desempenho na escola, uma criança consciente das suas responsabilidades, mas também consciente das suas dificuldades. Então, é isso que a gente fala quando a gente está falando em melhores aprendizes. E aqui, as ilustrações, para relatar essa questão ainda do empoderamento, ali a gente tem uma primeira foto com dois meninos, numa sala de aula, eles estão sentados numa mesinha pequena, e eles estão lendo o mesmo livro. Aqui, na outra foto, uma garota está de fone, olhando para o computador, numa situação de aula online, que é uma situação que a gente está vivendo aqui cotidianamente há alguns meses, durante essa pandemia. Aqui, nessa outra foto, na terceira foto, existem várias crianças de várias etnias, algumas delas estão levantando a mão, como pedindo permissão para poder falar. E aqui, uma foto numa piscina, várias crianças de aproximadamente nove, dez anos, estão todas elas numa piscina, sorrindo, gritando, pulando, demonstrando alegria, e é uma situação de acampamento. Então, aqui, só uma questão de dizer que o acampamento também é um ambiente muito bacana para desenvolver habilidades sociais de respeito, de trabalho em equipe, de tolerância, de amizade, e também, por que não, do empoderamento. Antes disso, antes de passar para o outro slide, eu queria fazer só uma pontuação. Vocês perceberam que, até agora, eu não estou falando nada de criança com deficiência, criança sem deficiência. Justamente por quê? Esse processo todo, ele é diferente para as pessoas, para as crianças com deficiência? O que vocês acham? Eu acho que não, não pode ser diferente. Então, o processo é o mesmo, o ambiente que a gente cria é e precisa ser o mesmo. Obviamente, o que a gente vai fazer é levar em conta especificidades, como a gente leva em conta as especificidades das crianças com e sem deficiência. E, quando a gente está falando do empoderamento, a gente está falando numa construção de uma identidade. E ninguém cria uma identidade sendo definida por uma deficiência, qualquer que seja ela. Então, a gente precisa levar em conta as especificidades, os apoios necessários, a acessibilidade necessária, mas o empoderamento é possível, ele acontece, e o processo é extremamente semelhante. Só que, antes desse, quando a gente está falando especificamente de empoderamento de crianças com deficiência, tem duas situações, duas reflexões que a gente precisa fazer. Algumas que a gente precisa se livrar e algumas que a gente precisa prestar atenção. Então, do que a gente precisa se livrar? jogar fora, imagem da eterna criança, superproteção, tira as crianças das bolhas, infantilização, as crianças precisam ser tratadas de acordo com as suas faixas etárias, elas têm que ter interesses e programas e se vestir de acordo com as suas próprias faixas etárias, se livrar do educado com medo. Então, vamos lá. A gente viu o quão necessários são os desafios. Os desafios são importantes para todas as crianças. Então, tira esse medo, engole o choro, solta a linha aí para a coisa acontecer. E deixado fazer por. Às vezes, a gente está num mundo de rapidez, de tudo tem pressa, está tudo cronometrado, mas a gente tem que dar o tempo necessário para as crianças fazerem as suas atividades, mesmo que isso demande mais tempo. Algumas vão fazer com menos tempo, outras com mais tempo, muitas não vão fazer do nosso jeito e tudo bem, porque não precisa ser do nosso jeito para estar ok. E aqui, então, tudo isso a gente joga fora. E aqui a gente se atenta. Então, ter referências de normalidade. Quando eu falo aqui normalidade, eu coloquei, entre aspas, justamente que são os modelos de comportamento que a gente quer adequados para aquelas crianças. Certo? Então, por isso é importante que as crianças cresçam num ambiente diverso, num ambiente inclusivo, onde essas trocas vão acontecer, essas trocas de modelos vão acontecer espontaneamente. Respeitar a individualidade, entender que cada um é cada um, que algumas com mais dificuldades, outras com menos habilidades, muito variadas. Proporcionar a acessibilidade necessária, os apoios que necessitam. Exercitar a escuta. Mesmo quando a criança não fala, é possível exercitar a escuta. E hoje, a gente viu até os apresentadores anteriores, a gente tem tecnologia, a gente ao nosso favor, de estratégias de comunicação alternativa. Então, exercitar a escuta aqui é uma coisa bastante ampla e a gente precisa escutar as nossas crianças. Depositar confiança, sempre acreditar, estimular. você consegue. E nada de impor limites. A gente sempre tem que estar no rastro do potencial. Tá bom? Aqui as duas figuras. Eu já passei meu tempo, acho que não. Duas figuras. É o último slide. Temos aqui um menino na primeira foto. Ele usa uma cadeira de rodas. Ele está sorrindo bastante. E ao lado dele, a gente tem uma mulher adulta, provavelmente a mãe, que olha para ele também com um sentimento... Daqui foi o exemplificar a escuta, que eu estou atenta a você. E aqui, a segunda foto, é uma situação de classe de aula, onde a gente tem um garotinho numa mesa, um garotinho que tem síndrome de Down, comemorando alguma questão que ele fez bem e ele foi bastante elogiado. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. E vamos responder a nossa questão inicial. O empoderamento começa na infância. Sim. Certo? E ele é possível, é desejável e é necessário. Porque genética não é destino. Obrigada, gente, pela atenção de vocês.